Exuberância, charme e beleza envolvidos em uma arquitetura moderna. É claro que estamos falando do bairro Vila da Serra, em Nova Lima. Convidamos você para conhecer a La Vita. Aqui você é único. Atendimento personalizado, dinâmico, com estrutura inovadora e estacionamento com manobristas. Respeitamos sempre sua escolha e oferecemos conforto e segurança para a aquisição do seu futuro lar com excelência em todas as etapas. Aqui no Vila da Serra você pode desfrutar de várias sensações. Vila da Serra A La Vita tem as melhores opções em casas e apartamentos em todos os condomínios junto às montanhas. Conhecemos nossos clientes e direcionamos as melhores opções para cada perfil. Venha para o Vila da Serra. La Vita, o que nos motiva é a realização dos seus sonhos. Vila da Serra. Legenda por Sônia Ruberti